Gente, o Phelps, vocês conhecem o Phelps? Eu tinha muito crush no Phelps Muito crush no Phelps Só que agora, meu namorado que me perdoe Com todo o respeito do mundo Ele tá ainda mais gostoso Com todo o respeito Que existe, assim, no planeta Terra Todo o respeito do mundo Hoje em dia eu não acompanho tanto mais Porque eu deixei de acompanhar conteúdo de game no geral, assim Eu não gosto tanto mais de ver gameplay Porque eu não tenho me pegado tanto Mas eu acho ele um queridíssimo Você achar que alguém é Imagem paterna, materna É estranho, só Eu não vou mentir que já me falaram Esmeio te vejo como figura paterna E se você pesquisa aqui no Twitter É o que mais tem Esmeio tem uma figura materna em você, tem problema? Ela é trabalhadora, uma figura materna pra mim Veja a Esmeio como figura materna Te vejo como uma figura materna Assim, Esmeio te vejo como uma figura materna Esmeio te vejo como uma figura materna Eu tô falando se eu aparecer na sua casa no dia das mães É por isso Meu Deus Te amo, Esmeio Tenho uma figura materna Esmeio te vejo como uma figura materna Esmeio te vejo como uma figura materna Acabei de ver a Esmeio aqui na Avenida Paulista Estou em choque Eu moro aqui, né, amigo? Então não é muito difícil Queria ter pedido uma foto Mas ela tava tão de boa com o menino Que não queria cortar a vibe deles Esmeio te amo Você é uma figura materna pra mim Esmeio eu te amo você como uma figura materna Chama Esmeio te vejo como uma figura materna E não só materna Porque as pessoas esquecem que eu sou drag Então não é só materna É paterna também Esmeio te vejo como uma figura paterna Mas é que eu sou afeminada Então tem menos resultados, tá? Tem resultado? Obviamente Tem bastantes resultados Mas não muitos Eita, que que Ai Você é uma versão da Aretuza piorada E tem 28 likes O que eu tenho a ver com a Aretuza? Felps não me leva mal não Por favor Não tô falando mal de você não Eu gosto de você Tô falando de preferência Porque eu Eu acho que Você fica mais felps Com o cabelo assim Não sei dizer o porquê Saiba que a pessoa não vai te olhar com bons olhos Ou vai achar isso legal ou bonito Então Eu não acho feio também Porque eu entendo que a maioria das pessoas que falam isso no Twitter Não falam sério É só bizarro É nojento Assim Eu acho meio extremo Porque eu não consigo levar a sério uma pessoa que me diz que eu sou uma figura materna Até porque eu sou um gay Você falar que você vê um gay como uma figura materna Meu amor Você não tá muito bem da cabeça Você não tá muuuuuito bem, né? Sua vida não anda muito legal Nojento mesmo Mas nojento eu acho demais Eu acho muito falar assim que uma pessoa é dojenta Só porque fez uma brincadeira chamando de figura materna Mas ao mesmo tempo também é uma responsabilidade muito grande Você ser... Então quer dizer que a Pabla é minha avó? Eu acho que sim, amiga Se eu sou a sua mãe, a Pabla é sua tia, a avó É uma coisa assim, parentescos Só paia Papo reto Que legal a tatuagem dele na mão Nada a ver com o assunto Só que isso Qualquer comentário que você veja ou faça De vejo você como imagem materna ou paterna É só bizarro Nossa, amigo Mas não é pra tanto também, Felps Assim, eu entendo que você... Pode ser que você não goste Mas é um pouquinho exagerado Os fãs da Taylor tudo chamam ela de mãe Mas assim, eu sei que... Cada um vê de uma forma diferente Eu já nem ligo Se um gay me chama de mãe Eu já sei que é palhaçada Não acho que é sério nunca Imagina Menor condição de achar isso sério É só bizarro mesmo E mesmo que há é meme, não é meme Às vezes é Eu não sei se... Não sei se é um... Proporcional Sabe? Parece meio... Meio muito exagerado Não sei Tipo... Mas... Cada um vê de uma forma Eu vejo como exagero total, Selvig Ou Selvig Felps Eu vejo como exagero total Não consigo achar, tipo, bizarro Desse tanto não O tanto... Se ele passasse um dia na minha pele Ele ia ver o que é bizarrice Ele ia ver o que é bizarro Que é só você pesquisar Esmeio aqui Ixi Que você já viu a quantidade de atrocidade Nossa Aqui É um veado Brincando com a morte do meu pai Só pra começar Só porque Ela falou mal de mim Eu falei que a cara dela Parece um acidente de trânsito Ela brincou Com o fato do meu pai Que tem sido atropelado de caminhão ano passado Então, assim, amigo Existe uma... Uma concepção Muito... Diferente do que é bizarro Isso aqui, pra mim, é bizarro Isso aqui é uma pessoa Doente Entendeu? E... Acho que existem coisas piores Pra gente se preocupar Do que uma... Uma pessoa estranha Chamando a gente de pai Ou de mãe Sabe? Eu acho que tem Motivos maiores Que sejam bizarros Não é Só tá... É só... É muito bizarro E é muito normal Viu? Não, normal também Normal também não é, né? A pessoa que... Acabaram de mandar Oi, Ismael Eu te considero uma mãe Nem o nome de drag usou Se eu considerar um gay Uma mãe Eu acho muito Acho que passa Ismael Eu te considero um pai Aí é mais normal Um pai Né, beleza Mas Oi, Ismael Eu te considero uma mãe É muito estranho É muito normal Isso... Esses comentários E é só... Sei lá É tenebroso É... É repulsivo Amigo Você quer trocar de lugar? Você quer trocar de lugar Um pouquinho, Felbis Pouca coisa Um diazinho Você na minha pele E um diazinho Eu na sua Porque a gente vai ficar tranquila Tipo... Não... Eu entendo que Ai, talvez você não goste Mas não é pra tanto Entendeu? Não é pra tanto Repulsivo Bizarro Doentio Enfim Mãe... Ai... 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 Gente, ele não gosta Se o Felbis ver um pai na rua Passa fora Sai longe Porque não vai dar bom Vai ter briga Vai ter trocação de murro Não vai dar certo É... É... Se foda, então É isso, então, né? É isso Se é isso Se é assim que você me... É isso, Felbis Leva na brincadeira também Tipo... Leva na tranquilidade Não vai adiantar A gente ficar... É... Triste A gente ficar com depressão Toda hora com depressão triste Porque... Né... Chamaram a gente de pai e de mãe Não vai Vê... Então vai pro quarto Vai, pá Chega Vai, sai daqui Sai daqui Você me viu como figura paterna Então vai pro quarto Tá de ca... Ai, ele tem tantos emojis Bonitinhos aqui Estranhos Eu queria ter emojis estranhos Vocês têm emojis pra mim, gente? Pra... Pra eu botar aqui No... No... Na Twitch Eu não tenho emojis Eu só tenho os emojis padrão Criou outros emojis diferentes Olha que babadeira Ah... Ah... Eu amei tudo Que tudo Que tudo Eu amei Eu amei Eu amei Olha que luxo Olha que tudo Pô, eu sou bonita pra caralho também, né? Vai se fuder O rosto Ajuda, bicha Ela também é linda Que dói Ai... Eu odeio essa montação Eu odeio essa